Aqui vem o Boom Shakalaka! Sabe a decisão que tomei naquela tarde de 4 de dezembro de 2016, quando decidi falar um pouco sobre os Triple Doubles que acabavam sendo anulados após a NBA mexer em algumas estatísticas depois do término das partidas? Eu sei que em alguns momentos e alguns vídeos passados eu cheguei a prometer um vídeo super mega ultra especial para celebrar essa marca de 500 vídeos, eu cheguei a ter uma ideia legal, comecei a fazer, mas enfim, era um vídeo que demoraria muito tempo para ficar pronto e eu acredito que eu não conseguiria entregar até esta data 25 de dezembro. Então o que eu fiz? Eu aproveitei e fiz um gancho com os jogos de Natal, visto que o vídeo número 500 coincidentemente caiu exatamente no dia 25 de dezembro. Eu quero falar sobre um jogo de Natal muito aguardado, muito esperado pelos fãs de NBA. Após serem companheiros do Los Angeles Lakers durante 8 temporadas, na off-season de 2004, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal se separaram, Shaq foi trocado para Miami Heat, enquanto Kobe continuaria nos Lakers. Dia 25 de dezembro de 2004, aconteceria o primeiro embate entre os dois em uma quadra de basquete, Kobe tentando carregar um Lakers em reconstrução após perder seu pivô tri-MVP das finais no início da década e Shaq liderando o jovem time em ascensão do Miami Heat com uma das melhores campanhas da liga. O visitante, o Miami Heat, chegava para o jogo com campanha de 21 vitórias e 7 derrotas e uma sequência de 10 vitórias seguidas. Se vencessem esse jogo, igualariam o recorde da franquia de 11 vitórias consecutivas. O time da casa, Los Angeles Lakers, tinha uma campanha modesta, 14 vitórias e 11 derrotas e ocupava a sétima colocação na Conferência Oeste naquele momento. Não temos imagens da transmissão com os times titulares, pois eles estavam muito mais focados no embate e na rixa entre Shaq e Kobe, mas o Vavão aqui fez uma arte bonitona para vocês conhecerem os jogadores. Os titulares de Miami eram Damon Jones e um jovem segundo-anista Dwayne Wade na armação, Eddie Jones e Udonis Haslam, pasmem, até hoje na franquia, nas alas e o pivô Eli Shaquille O'Neal. Os Lakers começavam com Chucky Atkins e Kobe Bryant no backcourt, Jumane Jones, Lamar Odom e Chris Meem no frontcourt. Caron Butler, que teoricamente seria titular desse time, estava suspenso. Bola ao alto entre Shaquille O'Neal e Chris Meem e a posse de bola fica com os Lakers. Vamos ver então os lances mais emblemáticos dessa histórica partida de Natal. Logo no primeiro ataque, Kobe usa o corta-luz de Chris Meem e faz a infiltração para cima de Shaq. O pivô logo de cara já mostra o cartão de visitas bloqueando o ex-companheiro. O lance segue e Damon Jones faz os primeiros pontos da partida em uma bandeja. Já tivemos o primeiro duelo entre os dois e Shaq levou ao melhor. O próximo ataque era dos Lakers e Kobe não ia deixar barato, fez exatamente a mesma jogada de antes, partiu para cima de Shaq, estancou, arremessou o fadeaway e empatou o jogo. Conhecendo o Kobe, ele não ia deixar o toco por isso mesmo, né? Shaq com a bola, ele passa para Damon Jones, que volta para Shaq. Ele tenta o arremesso contra Chris Meem e dá um airball na sua primeira tentativa na partida. Olha aí o Stan Van Gundy, técnico do Heat, mal sabia ele que seria demitido para Pat Riley assumir o comando da temporada seguinte. Pulamos um minuto de jogo e Eddie Jones aciona mais uma vez Shaq dentro do garrafão. Dessa vez ele leva vantagem em cima de Chris Meem e marca seus primeiros dois pontos no jogo. O placar é 8x7 para os Lakers. Quem estaria sedento por vingança no ataque seguinte? Ele mesmo, Kobe Bryant, arremesso de três pontos em cima do seu também ex-companheiro Eddie Jones. Kobe chega a 5 pontos, 11x7 Lakers. Após dois lances livres de Dwayne Wade, 11x9 Lakers, Chucky Atkins vê Kobe posicionado e faz o passe. Segunda cesta de três pontos do Black Mamba, que chega a 8 pontos no jogo, 14x9 no placar. Vocês conseguem prever o próximo ataque dos Lakers? Depois do Kobe fazer duas cestas de três seguidas? Obviamente ele iria para a terceira seguida, 11 pontos para Kobe, Shaq segue com 2. Avancemos para a marca dos 7 minutos e meio, Shaq recebe dentro do garrafão e tenta o gancho, erra, mas pega o próprio rebote, briga e aos trancos e barrancos consegue a enterrada, chegando a 4 pontos no jogo. Estamos falando só de Kobe e Shaq, mas esse jogo também tem outros personagens. Dwayne Wade já tinha 7 pontos na partida, quando, nessa jogada individual, acertou um longo arremesso de 2 pontos. 9 pontos para o Wade, 22x18 para os Lakers no placar. Lá vai o Kobe usar mais um corta-luz do seu pivô, mais uma bola de 3 pontos, a quarta dele só no primeiro quarto, 15 pontos para Kobe Bryant em pouco mais de 6 minutos. Vamos para o momento onde o Heat retoma a liderança, desde quando o placar estava 3x2. Foi nesse arremesso de 3 pontos de Damon Jones, 28x27 para o time da Flórida. Sem mais grandes emoções, o primeiro quarto acabaria 32x31 para o Miami Heat, com 15 pontos de Kobe e 4 pontos, 2 rebotes e 2 tocos de Shaq. Começa o segundo quarto e logo no primeiro ataque dos Lakers, já vemos Kobe Bryant para cima de Shaquille O'Neal. Falta do pivô e dois lances que seriam convertidos na sequência pelo Mamba. Vejam no replay que Kobe parte para a cesta e Shaq chega atrasado na cobertura, cometendo a falta clara. Hezlem aciona Shaq, que agora tem pela primeira vez Brian Grant na marcação. Ele ganha na força, faz a cesta e ainda sofre a falta. Adivinha o que aconteceu no lance livre? É... quem poderia imaginar? E pega essa bola aí, Kobe! Batata quente? Vou mostrar essa jogada porque foi bonita, mas vocês provavelmente não conhecem nenhum dos dois envolvidos. Brian Cook faz o belo passe e Thierry Brown finaliza. Acertei? Conheciam algum? Talvez o Brian Cook. O placar 37 a 34 se manteve intacto por 3 minutos até esse jump shot do veterano Christian Leitner após passe de Wade. O campeão olímpico de 92 estava com 35 anos e no último ano de sua carreira. Bola no Shaq e segura essa Chris Min. Hit na frente novamente, 38 a 37, 8 pontos para Shaq. Lá vem o Miami. E dele bola no Shaquille O'Neal. Dessa vez uma ponte aérea linda com o passe de Keon Doolin. Shaq chega a 10 pontos e o Hit abre 3 no placar. E aqui, Rudy Tomjanovic, técnico dos Lakers, toca a guitarra. Não me perguntem o contexto. Deve ser alguma jogada ensaiada? Código? Vamos para mais lances livres de Shaq? Vamos! Lá vem o primeiro. Hum... Não. Zero de 2 nos lances livres. Lá vem o segundo. Hum... Não. Opa! Opa! Voltaram atrás. Mais uma chance para ele. Hum... Não de novo. Zero de 3 nos lances livres, sem contar o que foi anulado. Kobe com a bola agora pela direita. Sexta, o corta-luz é de Brian Grant, arremesso na cara de Shaq. Sexta, primeira sexta de quadra de Kobe no segundo quarto, chegando a 20 pontos na partida. Nesse contra-ataque, Lamar Oudon partiu para cima da marcação e fez a sexta, abrindo 8 pontos de vantagem para os Lakers. A maior vantagem na partida para qualquer um dos times. Ele também daria um soco na bola, indignado com a não marcação de uma falta, e tomaria uma falta técnica. Clássico Lamar Oudon. Vamos para mais dois lances livres de Shaq. Será que vem o primeiro? Concentra, concentra... Não. Zero de 4. Talvez o segundo. Vamos lá. Yes! Finalmente! 1 de 5 nos lances livres. 11 pontos para Shaquille O'Neal no jogo. O primeiro tempo acaba com essa rápida e inteligente jogada do Miami Heat, onde Leitner finaliza em um floater. A diferença é cortada para 2, 56 a 54 para os Lakers no intervalo. Os cestinhas até então são Dwayne Wade com 15, Eddie Jones e Shaquille O'Neal com 11 pelo Miami Heat, e pelo lado dos Lakers, Kobe com 20 pontos e Lamar Oudon com 12. Bora para o segundo tempo. Depois de uma cesta de 3 pontos de Chuckie Atkins, começou uma troca de cestas entre Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Shaq no post, para Damon Jones, de volta para Shaq, cesta, 13 pontos. No ataque seguinte, falta de Eddie Jones e Kobe Bryant no momento da infiltração. Kobe acertaria os dois lances livres, chegando a 22 pontos. Volta para o Shaq. Bola no post, turnaround jump, chora e cai 15 pontos para o pivô do Miami Heat. Volta para o Kobe. Ele recebe a bola de Chris Meem e a remessa de 3 pontos, 64 a 61. Peraí, peraí, peraí. Foi de 3 pontos mesmo? Hum, teve um time aí que ganhou um pontinho de brinde, hein? E eu não quero dar spoiler do final do jogo, mas um ponto teria feito toda a diferença. O jogo seguiu equilibrado com muitas cestas de roleplayers e vamos para a metade do terceiro quarto. Kobe mais uma vez contra Eddie Jones, jab step, cesta. E aqui Kobe chegava a 27 pontos, que deveriam ser 26. Vamos para uma bela assistência de Shaquille O'Neal. Ele não costumava dar muitas, mas essa foi bonita. Ele viu D. Wade embaixo da cesta, cesta do jovem jogador do Miami Heat que fazia seus primeiros pontos no terceiro quarto. Kobe no baseline, spoiler, alguém vai cair sentado. Ele faz o giro e a remessa e chega a 29 pontos. Eddie Jones era o homem que ficou com as nádegas ao chão. Tivemos um jump ball entre Kobe e Wade depois desse toco do jogador do Miami Heat em Kobe Bryant, um belo toco. Os Lakers acabariam com a posse de bola não mudando em nada a sequência do jogo. Mas ainda tivemos mais duas cestas de Kobe no terceiro quarto. A primeira foi nessa infiltração, finalizando em cima de Michael Doliak. E a segunda, nesse longo arremesso de dois pontos em cima de Shandon Anderson. Kobe terminaria o terceiro quarto com 33 pontos no total. Esse placar, 77 a 73, seria o mesmo ao final do quarto. Vamos para o último quarto. Os primeiros pontos do quarto-quarto saíram nesse arremesso de três pontos de Jumaine Jones após assistência de Kobe Bryant. 80 a 73 para o time de Los Angeles. Mas Shaq não queria deixar os Lakers desgarrarem no placar. Após errar a cesta, ele mesmo deu o tapinha do rebote ofensivo. Ele acabaria recebendo a bola novamente e agora sim fazendo a cesta. 18 pontos para Shaq nesse momento. O Heat foi voltando ao jogo até ficarem apenas dois pontos atrás no placar. Kobe a quem? Empatar o jogo? Ele mesmo, The Big Aristotle. Ele recebeu de Christian Lehner e conseguiu a cesta chorada. Jogo empatado, 80 a 80. Após quatro pontos dos Lakers, um deles de Kobe em um lance livre de falta técnica, Shaq foi para cima de Chris Meem e acertou este arremesso completamente desequilibrado, cortando a diferença para dois. A resposta de Kobe veio logo depois, nessa jogada individual e com mais um longo arremesso de dois pontos. Lakers abre quatro novamente, já passamos da metade do último quarto. E olha aí o duelo que todos aguardavam. Kobe dá o crossover para cima de Shaq, tenta a cesta, mas a falta é marcada pela arbitragem. Essa era a quinta falta de O'Neal no jogo, deixando ele pendurado para os últimos quatro minutos da partida. Cara de poucos amigos para o pivô do Miami Heat, Kobe acertaria os dois lances livres, chegando a 38 pontos. Partida igual. 89-89. Atenção, toma conta do Staples Center. Kobe Bryant vai para a enterrada e é parado com falta por Eddie Jones. Detalhe, quem deu o toco foi o D. Wade, não o Eddie Jones. Se não fosse falta, esse toco seria considerado válido. Vejam no replay que o Wade bloqueia com a ponta dos dedos. Mas foi falta e Kobe mais uma vez acertou os dois lances livres, chegando a 40 pontos. Ataque seguinte, arremesso de Leitner e rebodank de Shaquille O'Neal, deixando Jumain Jones no chão. 91 a 91, 24 pontos para Shaq. Agora o momento crucial do jogo. Kobe, esperto que é e sabendo da rixa como ele sabia, partiu para cima do seu ex-companheiro, conseguindo cavar a sexta falta de Shaquille O'Neal. O pivô de Miami era obrigado a deixar a partida, com 24 pontos, 11 rebotes, 3 assistências e 3 tocos nos seus números finais. Vejam no replay a falta clara e não inteligente de Shaq que não subiu na vertical, como deveria ter feito. Muitos lances livres acertados e errados depois, chegamos nesse momento. 94 a 94, Lamarouron indo cobrar seu segundo lance livre após sofrer falta. Ele erra e a partir daí, até o final do jogo, ninguém mais acertaria nada. O último arremesso foi esse de Dwayne Wade, que bateu no aro e confirmou a ida do jogo para a prorrogação. Lembrando, Shaq eliminado com 6 faltas. Kobe com 42 pontos pelos Lakers. Wade com 25 pontos pelo Heat. Vamos para a prorrogação do jogo de Natal mais aguardado de todos os tempos, entre Miami Heat e Los Angeles Lakers. Dia 25 de dezembro de 2004, o primeiro embate direto entre os ex-companheiros Shaq e Kobe. E vamos para todas as cestas agora, né? A primeira foi esse longo arremesso de 2 pontos de Eddie Jones. Essa, os juízes viram que ele pisou na linha, né? 96 a 94 para Miami. No ataque seguinte, Lamar Orom tromba com Haslam, depois tromba com Leitner e faz a bela cesta. Jogo empatado novamente em 96. Dwayne Wade faz o belo giro em cima do marcador e finaliza com a mão esquerda usando a tabela Heat. Abre 2 pontos mais uma vez. Heat no contra-ataque após turnover de Kobe e Eddie Jones de novo arremessa pisando na linha. Pelo menos ele está acertando. Miami Heat abre 4. Orom é o nome dos Lakers na prorrogação. Nesse arremesso de 3 pontos, ele corta a diferença para 1, 100 a 99 para Miami. Leitner tem 2 lances livres e converte os 2, aumentando a diferença agora para 3 pontos, 102 a 99. Wade infiltra e faz o floater. 104 a 99, 5 pontos de diferença, pouco mais de 2 minutos para o fim do jogo. Lamar Orom, e só ele pontuou para os Lakers na prorrogação, acertou mais um arremesso de 3 pontos. Com os 8 pontos da prorrogação, Lamar Orom chegou a 24, 104 a 102. E daí pra frente, ninguém mais acertou nada. Chegamos à última posse de bola do jogo, 3,4 segundos e os Lakers tinham a chance de empatar ou vencer com um arremesso de 3 pontos. Com marcação dupla e deveras desequilibrado, Kobe errou o arremesso que poderia ser o arremesso da vitória. Placar final, 104 a 102 para o Miami Heat, décima primeira vitória seguida do time e Shaquille O'Neal saía como vencedor do embate com Kobe Bryant. E vamos para as palavras de Shaquille na entrevista ao final do jogo. Kobe está lançando aquele 3 no final da primeira vitória. O que você acha? Eu sabia que não ia ganhar, porque a minha equipe veio e jogou bem. Eu descobri, eu senti que eu ia descer um pouco, mas o Flash e o Eddie Jones me disseram que eles tinham. E é tudo o que nós queríamos fazer, é vir aqui e ganhar. Nós não estamos tentando ganhar 50 ou 60 pontos e tentar outdoar ninguém. Nós só queremos jogar bom time-ball, e é o que nós fizemos hoje. Que jogo de Natal que nós tivemos, meus amigos! Eu espero, vocês esperam, acredito, que nessa noite de Natal de hoje, nesse dia de Natal de hoje, a gente tenha jogos tão emocionantes quanto. São 5 jogos, serão 5 jogos, de preferência uma outra prorrogaçãozinha aqui e ali, né? Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Essa marca de 500 vídeos só foi alcançada, graças a vocês que estão aqui assistindo, que estão comentando, que estão compartilhando. Quem não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, me dê este presente. Somos 86 mil inscritos nesse exato momento. E tem muito mais coisa pela frente pra acontecer aqui no Buxa Calaca, né? Nesse momento, eu já estou num mini período de férias. Vou voltar pra São Paulo só na segunda semana de janeiro, provavelmente. Estou no interior, então a gente deve ficar aí um tempinho sem vídeos do Buxa Calaca. Eu nem trouxe meu computador pra editar vídeos aqui. E se eu fizer alguma coisa, vai ser alguma coisa mais improvisada no celular mesmo, mas não contem com isso. Abraços, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos e começa a contagem de 500 vídeos para o vídeo 1000. Feliz Natal, Feliz Natal.